Eu acho diferente, porque eu só vejo a história que ninguém pega, ninguém pega. Eu digo, esse gado aí manda um gado. Só pode ser, porque... E desapareceu, os caras se atrapalhando os pau aí, ela ia se embora. Tem no Vila que dá cambão a vaqueira, em vaquejada, mas mesmo saindo da faixa ali, ele pega do rabo dela, ele derruba fora, né? E eu vejo essa história aqui, que os cabos não pegam esse gado aqui, eu não sei o que é isso não. Porque o patrão que eu trabalhava com ele no Exu, ele tinha uma serra aqui, porque ele vendeu logo essa serra aqui de Chicovitorina, que é vizinha a essa. E tinha um brigadeiro aqui do Crato, aqui no Agreste, um velho rico que já morreu. E ele tinha um boi aqui dentro do Agreste aí, era um e vinte boi. E os vaqueiros aqui dele não pegavam, e nós saímos daqui e fomos ajudar eles lá. E peguemos dez nesse dia. Peguemos dez nesse dia. E tinha um caba mais nóis, porque o carrado dele era bom, velho. Então aquela coisa que ele passou, ele passou no carrado dele, ele passou, passou por quatro. Nós tudinho. E pegou esse boi. Não pegou só, mas nós demos a corda aí. E o boi chamava o boi, era o boi Rosinha. Era o boi chamava o boi Rosinha. Ele tinha um chocalho, e perdeu o chocalho e ficou com a marra no pescoço, tá entendendo? Ele pegou uma rara daqui, Eu acho que ele, eu acho que ele andou em cem metros, nossa, com ele dentro desse fechado aí. Agora eu nunca brinquei assim não, nunca brinquei não. Eu pegava assim, trabalha na fazenda, né? O meu nome do senhor? Ciscoco. Aí a carreira da vaca aqui, o senhor acha diferente, né? Eu acho diferente, porque eu só vejo a história que ninguém pega, ninguém pega. Eu digo, esse gado aí manda em gado. Só pode ser, porque tinha um velho, vocês conhecem aqui uma cidade bem pequenininha que tem aqui, que chama Granito. Conhece. Conhece o Granito? Conhece. Um velho mandingou uma jumenta lá e convidou o vaqueiro para pegar essa jumenta, eles nunca pegaram essa jumenta. Eu não fui não, mas meu patrão foi com outros vaqueiros, e disse que essa jumenta ia nas mãos dos cavalos lá aqui, ó. E desaparecia, os cavalos se atrapalhando, os pavos aí, ela ia se embora. Saia na estrada e os cavalos dava nessa jumenta, quando chegava aquela, desaparecia. E nunca pegaram essa jumenta. Quando foi um dia, ela entrou no curral, aí o cabo disse, agora eu lhe pego. Você está andando ali no curral, aí o cabo arrodeou, fechou a porteira, aí laçou ela. Ela quase comia ele com os dentes, aí o rei disse, pode soltar a jumenta que ela é em mandingado. Enquanto eu não tirar a mandinga dela, ninguém pega ela aqui não, e foi mesmo. E com gado também tem isso. Eu digo que tem, tem gente sabida. Você acredita em castigo de Deus? Eu também acredito. Não tem gente que passa uma, passa uma reza aqui com uma bicheira, um velho chega e cura o rastro dela aqui e os bichos caem. Já ouviu falar nisso? Nunca viu? Pois é, chega um velho aqui que sabe das coisas aí, reza ali e os bichos caem. Só no rastro do animal? Só no rastro do animal, no rastro dela. Acabou, chega o rastro dela, é isso aqui. Eu chego aqui, reza no rastro dela e os bichos caem. Eu já vi essas histórias. Dizem que tem outros assim, se você pegar com um bichinho ali, capa no rastro. Dizem que tem isso também. Olha o vaqueiro aí, vem aí, cuidado. Bora, Leandro. Bora. E aí, você naquele dia conheceu o jiquiri só andando aí por baixo, não foi? Só até aqui, eu acho que eu nem fui pra colar não, mas aí... Agora já deu uma rotinha por dentro. É bruto, a mata é bruto. O que você acha aí do jiquiri aí? Rapaz, eu achei que queria ir. A vaca cria muita fama por isso, viu? É bruto. É o tempo que eu estou dizendo, eu já fui vaqueiro, eu vi que vinha aqui alinhado. Agora também se ela sair das varedes aí, o cabo já ir empurrando ela, não pega não. Porque ela se engancha. É. Ela se engancha. Gado brabo, ele tem isso de efeito. Logo, logo ele se engancha e cai a rumo. Aí o cabo cai por cima, não tem isso? Mas mesmo assim, na raiva, viu? É bruto, a mata é bruta, tem uma coisa, se ela está aí dentro, ela não vai embora. Porque tem fuga pra ela dentro, mano. Olha a mata todinha. O negócio da raca é boa e a mata ajuda. Agora o cabo tem que botar a parte dessa aí. É, tem que... Se não botar, ela vai embora não. Não, sim. Aí fecha 55, porque a raca é boa. Se der, se der fuga vai. Agora tem que andar, tem que entrar e pular. Tem possibilidade do cabo pegar. E o Gil vem chegando aí. Tem possibilidade. A mata é ruim. Mas a vareda ajuda também, joaquim. E aí, Gil? O que você achou aí? O matinho é bom. O matinho é bom? Estamos confiantes. Se Deus quiser, vamos pegar ele no lugar do homem. Se Deus quiser. Estamos prontos pra pegar, né? Se for embora, porque cada vez melhor fica o gatinho. Os quatro, né? Os quatro, né? Os quatro, né? Os quatro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.